Os vereadores aprovaram em primeira discussão com nove votos favoráveis e dois contrários o projeto do Executivo sobre a compra de vagas da educação infantil em escolas privadas. A nossa equipe acompanhou e tem as informações. A sessão nem havia iniciado e o sindicato que representa os servidores da educação do município já fazia pressão no líder do prefeito Jean Marques para que a matéria fosse retirada de pauta. Nós temos a proposta de readequar os espaços, fazendo meio período, com as crianças em meio período tenho certeza que vai conseguir atender toda essa fila de espera. Jean afirmou que houve tempo suficiente para que a pauta fosse discutida e que não existia motivo para o adiamento. Já foi bastante debatido, né? Na verdade a gente percebe apenas que há uma intenção de que esse projeto não seja votado. O vereador Carlos Mariucci pediu a retirada da proposta por duas sessões, o que foi recusado pelos demais vereadores. Em junho, o Ministério Público do Estado do Paraná exigiu que o município acabasse com a fila de espera para crianças de zero a cinco anos. Uma liminar suspendeu esta decisão. A administração ganhou um fôlego. Mesmo assim, a votação na Câmara aconteceu, até porque a qualquer momento, a liminar pode ser derrubada. Com a matéria sendo aprovada pelos vereadores, o município tem o prazo de um ano para zerar a fila de espera que chega a quatro mil crianças. Com isso, os gastos previstos estão entre 12% e 15% do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Serão 48 milhões de reais em um ano. Cada criança vai custar mil reais ao mês aos cofres públicos. A Secretaria de Educação buscava votos favoráveis à compra de vagas em creches particulares. A nossa demanda é por uma questão social. A gente entende que a educação infantil privilegia a questão do educar, mas nesse momento, essas quatro mil famílias que estão na fila, elas precisam disso para que as suas crianças estejam protegidas e principalmente também para que contemple o desenvolvimento infantil. Além disso, o município se compromete a oferecer material escolar, uniforme, alimentação e orientação pedagógica. Se o Cismar estava atento à discussão, o sindicato que representa as escolas infantis de Maringá se posicionou favorável à aquisição de vagas na rede particular. Nós temos a criança em primeiro lugar. Então, assim, essa criança fora da escola, seja ela pública ou particular, não é interessante para a sociedade. Foram nove votos favoráveis ao projeto de lei e dois contrários, os de Carlos Mariussi e da professora Vilma, ambos do PT. Para as novas matrículas, volta a necessidade de aguardar na fila de espera. Até agora são essas quatro mil vagas. As matrículas que vierem depois, nós vamos estabelecer os mesmos critérios da fila de espera e vamos aguardar.